Nesse mês de dezembro, a nossa SUSEP, a Superintendência de Serviços Penitenciários, está completando 52 anos. E os serviços penitenciários, os nossos agentes penitenciários, são parte fundamental da segurança pública. Eles não estão nas ruas com a visibilidade que têm as nossas forças policiais, mas fazem, dentro das unidades prisionais, um trabalho muito importante dentro da estratégia de segurança pública, porque é nas nossas unidades prisionais que se cumprem as penas restritivas de liberdade, daqueles que cometeram crimes, e também o processo para a ressocialização deles, uma vez que voltarão ao convívio social. Então, estão de parabéns os nossos agentes penitenciários, todos aqueles que fazem parte da nossa SUSEP, e nesse dia a gente está entregando 25 novos furgões, dois novos ônibus, que vão dar condição melhor de trabalho para esse trabalho através da nossa Secretaria de Administração Penitenciária. Está aqui o nosso secretário de Administração Penitenciária, César Facioli, que pode comentar um pouco mais da importância desse mês, desse aniversário, e também dessa entrega que estamos fazendo aqui. Perfeito, governador. Confirmando tudo o que o governador disse, e registrando a importância nesse momento que nós vivemos, governador, a transição da SUSEP para a Polícia Penal é um dado ainda de maior relevância, e a importância nesse contexto histórico da prioridade que o governo do Estado do Rio Grande do Sul dá à segurança pública nela, incluída a gestão penitenciária, e que nesse recorte também é a prioridade de que nossos agentes penitenciários, governador, nossos agentes administrativos e nossos técnicos superiores penitenciários tenham melhores condições de trabalho para entregarem ao Rio Grande do Sul e à sociedade trabalhos ainda melhores, entregas mais qualificadas, e por isso a importância dessa entrega de hoje, que é um produto de uma articulação com o Departamento Penitenciário Nacional, é uma leva de viaturas fundamentais para a SUSEP, para a Polícia Penal, num ano em que o Rio Grande do Sul foi agraciado com o maior número de viaturas, exatamente pela importância que se dá ao Estado, e por essa ideia de uma priorização da gestão penitenciária dentro da plataforma de segurança pública. Dentro do nosso governo, nós temos o programa RS Seguro, coordenado pelo nosso vice-governador, delegado Ranolfo, a gente agradece também ao nosso superintendente de serviços penitenciários, o Veiga, todo o nosso esforço está em garantir mais tranquilidade, mais segurança para a população, e a gente tem conseguido isso com o reforço do efetivo policial, com investimentos na nossa estrutura de segurança pública, e com o efetivo que está sendo reposto, com tecnologia, com as viaturas novas, enfim, tudo isso tem ajudado a reduzir a criminalidade no Estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai continuar nesse rumo para o Rio Grande do Sul mais seguro.